Olá, meu povo, que curte a TV UFPB e a TV Brasil na Paraíba. Apenas para informar que, apesar do horário de verão, o programa Nordeste, se senhor, permanece todos os domingos, das nove às dez da manhã, tá? Horário super bacana, dá tempo de tomar café, como é aquela canjica, e curtir as coisas boas do Nordeste. Então, todo mundo ligado, todos os domingos, das nove às dez da manhã, programa Nordeste, se senhor, aqui na nossa TV UFPB, a TV Brasil na Paraíba.